Nós vamos gravar aqui com o deputado estadual Rogério Corrêa, candidato a presidente do PT em Minas Gerais e vários parlamentares que o apoiam. Rogério, você é candidato a presidente do PT aqui de Minas e fala em mudar o partido. Mas mudar o que? A primeira mudança no PT é uma mudança estratégica. O PT mudou o Brasil, o governo Lula e o Dilma mudaram o Brasil para muito melhor. Agora é fundamental aprofundar essa mudança. E para isso nós precisamos de uma estratégia de governabilidade social. Apenas a governabilidade institucional não resolve esse problema. Para aprofundar as mudanças, para poder fazer reforma agrária, para melhorar o sistema educacional, saúde, segurança pública, para poder fazer reforma política, uma opção de povo. Isso foi fundamental para algumas mudanças que começaram. Então o PT precisa de combinar uma nova estratégia com governabilidade social no centro dessa estratégia. Deputado Paulo Lamarck, o senhor concorda? Precisa mudar nesse sentido? E é um grande desafio. Os governos do PT conseguiram reduzir muito, quase eliminar a pobreza e a miséria no nosso país. O nosso desafio agora é criar oportunidades para as pessoas. E não é fácil. Não é fácil para um partido, numa democracia ainda tão jovem, que está fazendo mudanças tão profundas, se adaptar a mudanças tão rápidas no país. Mas precisamos criar oportunidades sem perder o diálogo com os movimentos sociais. É fazer a atualização dos nossos desafios sem perder de vista de onde viemos, qual é a nossa meta e o que o nosso partido sempre pegou e sempre construiu. Então, não tenho a menor dúvida de que a candidatura do Rogério e essas propostas que ele vem trazendo estão em perfeita sintonia com o que acreditamos de um novo país e de um PT para governar um novo Brasil. Rogério Correia, mas tem mais coisas que precisam mudar no PT. Para mudar o Brasil, precisamos de um partido orgânico. Essa ideia de fazer o PT, de quatro em quatro anos, ir às urnas e transformar o nosso militante em mero eleitor, prejudica. Porque você não forma um militante e não dá conteúdo ideológico ao partido para poder mudar o Brasil e estar junto com os movimentos sociais levantando as bandeiras. Mudar organicamente o PT e transformá-lo em partido militante e de maré é também uma tarefa do momento. Deputado Federal Padre João, é isso mesmo? Tem que ter mais militância que o PT? Uma militância empoderada, no sentido de ter a formação política, de ter também um acompanhamento no dia a dia, sendo escutado. Então, o Rogério, ele nos dá essa garantia. Porque às vezes alguns vêm com um discurso de que tem que interiorizar o PT. O Rogério já faz isso no dia a dia, roda toda Minas Gerais. Então, vai incentivar a formação política, vai estar fortalecendo os diretórios. Porque assim, num partido de fato, orgânico, nós vamos ter condições de construir um programa para Minas Gerais, vão ser capazes de influenciar mais nos mandatos, seja dos vereadores, dos deputados estaduais, dos federais e assim também no governador. Rogério, como líder do PT na Assembleia, você já conseguiu fazer muito dessa unidade partidária, de respeitar as opiniões. Isso vai ser levado para o diretor estadual também? Boa pergunta. O PT em Minas precisa, ele também, de governabilidade. Do jeito que está, e eu participei de quatro debates com os nossos companheiros, que também concorrem à presidência do PT, há entre eles um atrito e uma briga que não é do ponto de vista político e ideológico. É uma briga por espaço. Se um deles ganhar, não vai governar o PT. Posso garantir isso para vocês. Eu tenho condições de fazer isso, por experiência e por também não pertencer a essa briga de grupos, que nós poderíamos, portanto, unificar as tendências das pessoas e, principalmente, a base do PT numa unidade política e ideológica. É o que eu pretendo fazer. Transformar a nossa direção e, posteriormente, as instâncias do partido em instâncias de discussão política e de deliberação coletiva. É isso que está faltando. Vereador Arnaldo Rodói, essa unidade pode mudar o PT, dar um novo rumo aqui em Minas Gerais? É só a unidade, não é, Rogério, que vai nos possibilitar levar à frente esse projeto que temos, que é, de uma vez por todas, retirar do Palácio da Liberdade o PSDB. E, se conseguimos fazer com que os grupos, as correntes do PT, trabalhem nessa direção e você tem todas as qualidades, características, pela sua posição, pelo seu empenho, pelo seu comprometimento com o PT, é que reúne essas condições de fazer essa unidade no PT. Fazer unidade sem que os debates ideológicos, os debates políticos, programáticos, sejam anulados pela preponderância de um sobre o outro. Mas, justamente, pela coesão ideológica em busca de objetivo, que é colocar no governo de Minas Gerais o nosso companheiro do PT, Fernando Pimentel. Rogério, como fazer, então, do PT ganhar a eleição em Minas Gerais e conquistar o governo de Minas? E precisa, né? Ou Minas derrota os tucanos ou os tucanos acabam com Minas Gerais. Não tem que dizer isso. Na verdade, o que nós temos? O segundo pior Estado em dívida. O vigésimo segundo pior PIB. Nós temos aqui um Estado que não paga as professoras decentemente e é tetracampeão de desmatamento na Mata Atlântica. Isso mostra quem são os tucanos. O vereador Elívia Guimarães, São João Del Rey, é da terra, lá onde tem poderoso Nino Tucano, tinha, né? Como é que você vê essa realidade, a disputa do governo estadual e também da candidatura do Rogério Correia ao PT de Minas? O PT em São João Del Rey, que é um Nino Tucano, né? Tem Tancredo, Aécio, é de lá que os grandes nomes do PSDB surgiram. Lá nós conseguimos, o PT conseguiu a Prefeitura. Nós derrotamos o PSDB dentro da cidade deles. Isso foi feito de forma simples, da forma mais petista possível, que é mostrando o nosso trabalho. E mostrando o trabalho do governo federal, nós com certeza conseguiremos ganhar o governo de Minas e São João Del Rey está aí para provar que isso não é impossível e que nós vamos derrotar o PSDB no Estado e no governo federal. Nós vamos nos manter para ir rumo aos 14 anos de governo federal. Então, candidato ao PT de Minas Gerais, o senhor apoia? Deputado Tadejão? Rogério Correia, 320. Deputado Paulo Lamarcki? Rogério Correia, com certeza. Vereador Arnaldo Godoy? Voto ser para presidente, voto ao Rogério. E a vereadora Lívia? Meu voto para presidente do PT é no Rogério Correia. Então, Rogério, vamos à vitória? Vamos à vitória. Quero agradecer os nossos apoiadores e dizer para vocês o seguinte. Comigo, o PT vai ter uma autonomia para que a gente derive uma tática estadual para ganhar o governo e, junto com o Pimentel, ter um programa para mudar Minas Gerais. Isso é que é o essencial. Nós vamos colocar o pé na estrada, vamos ganhar as eleições e vamos fazer um belo governo mesmo, com os movimentos sociais e com as mudanças. Um grande abraço.